E aí, tá começando mais um Top Saúde. É, você tá acompanhando aí toda a jornada e decisivo é aqui onde vai ser a cirurgia, o implante unitário da Dona Vera, é essa aí, e o implante protocolo, que é o da Dona Irineia, mamãe, olha aí. Então, olha só, gente, hoje é o dia da cirurgia, tá aqui, ó, do meu lado, todo mundo já aparamentado. Tia Vera já tá ali, ó, tá tranquila? Bastante. É isso aí, confiante, né? Confiante, é, nossa. É isso aí. Doutor, tudo ok? Hoje, quanto tempo leva uma cirurgia dessa? Em torno de meia hora a 40 minutos. É, independente de sendo protocolo ou unitário? Unitário, protocolo demora um pouquinho mais. Protocolo demora um pouquinho mais, hoje já vamos fazer as duas hoje, né? Isso. Tranquilo, aí elas já vão tranquila pra casa, sem dor, tranquila? Totalmente medicada e repousa durante 24 horas. Bacana. Tudo certinho? Tranquilo, Felipe. Sebaixão que vai ajudar aqui no procedimento? Perfeito, sumiu. Bacana, gente. Então, fica aí com as imagens, tudo vai dar certo, já está dando e é sucesso absoluto. Eu vou aguardar lá fora, só vai ficar o câmera e os doutores aqui dentro. Bom trabalho pra vocês, sucesso. Obrigado. Peraí, mas no começo da entrevista você falou em torno de 40 minutos e levaram exatos 15 minutos a cirurgia. O que faz uma cirurgia tão bem sucedida assim? Bem, a cooperação do paciente, os exames pré-operatórios e todos os guias. Estando tudo em paciente cooperativo, a cirurgia sai rápido. Muito rápido, que legal. Parabéns, doutor. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos entrar? Vamos lá. Vamos ver. E aí, Sebastião, tudo tranquilo, rápido? Tranquilíssimo, você viu, né? Material de primeira? Com certeza. E aí, Dona Velha, dá pra falar, não? Tudo bem. Tranquila? Tranquila, sem dor, tem nada. Ótimo, tranquilo mesmo. Sem dor nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Ouvi dizer que nem sangue tem, gente. Vocês viram aí nas imagens? Pois é, eu não vi, porque eu sou meio fraco pra isso. Mas o câmera ficou aqui, ó, todo paramentado também, tudo muito organizado. Eu tô adorando gravar aqui na Autoclínica pelo profissionalismo que eles trabalham. Bacana, então vamos pra próxima, vamos partir pra Dona Neia? Com certeza, Felipe. Acompanha as imagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, gente, olha só, finalizou a cirurgia da mamãe aqui da Dona Neia. E aqui, desse lado aqui, o Sebastião já tá fazendo uma moldagem, já tá montando o protocolo que vai ser aplicado lá, não é isso, Sebastião? Exatamente, Felipe. O doutor Cláudio tirou a moldagem, né, da boca da Dona Neia, que corresponde ao quê? Aos implantes que foram confeccionados lá. Eu tenho que ter a moldagem pra eu adquirir o modelo, pra eu trabalhar a prótese em cima do modelo, certo? É uma réplica dos implantes da boca da Dona Neia, que está aqui nessa moldagem, ok? Então, beleza. Então, aguarde, que agora vocês vão ver a prótese já aplicada, né, os implantes já no lugar. A gente volta. Valeu! E aí, quadro Top Saúde tá aqui, olha só, mais uma parte do tratamento que a gente vai mostrar. Tá quase terminando, hein? Agora é a prova, vamos experimentar, vamos ver se ficou legal, se tá do jeitinho que a cliente pediu. Porque a autocrine tem essa preocupação sempre de mostrar, de deixar o cliente satisfeito. Então, vamos entrar aqui, Dona Neia, vamos lá, tudo bem? Tudo. Estou ansiosa, né? Um pouco. Vamos lá, vamos entrando. Enquanto o Dr. Cláudio vai estar posicionando ela ali, eu vou conversar aqui com o Sebastião. Tudo bem, Sebastião? Bom, Filipe, tudo ótimo. Tranquilo, beleza, tranquilo. Beleza. O que a gente vai mostrar aqui? Essas são as provas que vai colocar na Dona Irineia hoje, não é isso? Isso mesmo, né? Adquirimos o modelo, né? Já foi mostrado, né? Através desse modelo, Filipe, a gente faz a prótese, né? E a gente faz uma prova antes, né? Foi feita uma fundição da barra. Sobre essa barra foi feita uma montagem, né? Que vai ser provado hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Como que é colocado. E hoje, estando tudo ok, a opinião do paciente é muito importante, tá? Ela dando o aval, aí já termina o trabalho, tá? E se tiver alguma correção, ainda tem tempo e fase pra fazer isso. Por isso que a prova é fundamental. Entendi. Então, veja bem, gente. Hoje eles vão colocar isso aqui. E aí se a cliente falar, ah, não, tá legal, quero um pouquinho mais pra frente. Ou tá muito pra frente, vamos recuar um pouquinho. Ela vai dar essa posição dela hoje. Hoje ela vai ver o produto, se vai ficar do jeitinho que ela quer. Ok? Ficando, essa prova vai ser enviada pra Protec, que é uma das parceiras do quadro, Top Saúde. E que vai fazer o polimento, vai deixar prontinho pra próxima etapa, que é a final. Quando a gente voltar com o programa Top Soul, já é pra ver o antes e o depois, como que ficou esse trabalho. Que a gente vem acompanhando ao longo dos dias, dos programas que vocês têm visto em casa. E aí, doutor? Preparando ela aí? Tudo preparado. Vamos fazer a prova, vamos ver se a paciente vai gostar do trabalho. Beleza. Agora é com vocês aí. Fica com as imagens aí. Então, olha só. Ela já se viu no espelho, como vocês viram. Eles colocaram aqui a prova. Eu, particularmente, achei muito legal. Mas quem usa é que tem que saber. E a gente não vai mostrar ainda, porque a prova é muito próxima do resultado final. Então, se eu mostrar agora pra vocês, matou o final do quadro, que eu quero mostrar o antes e o depois, o sorrisão que ela tá. Como ficou bonita. Fiquei bonita, mas só. Eu queria um pouquinho mais assim, isso aqui levantadinho. O que ela quer dizer é que ela quer os dentes um pouquinho pra frente. Isso é muito legal. Por quê? Se fosse alguma coisa combinada, a pessoa já sentava aqui, ia falar que tava ótimo, o programa ia terminar. Mas não. Olha que legal. Esse diferencial é legal, não é, Sebastião? Da cliente poder escolher, botar o dente um pouquinho mais pra fora, pra esse aqui ficar um pouquinho mais levantado. Isso é interessante, né? Pode chegar um pouquinho mais? Então, Filipe. Por isso mesmo que a prova é fundamental. A opinião do paciente é imprescindível nessa hora. Então, a prova é pra isso. A gente fez a prova hoje pra ela poder olhar e dar a opinião dela. E a dona Neia observou que tinha que colocar o dente mais pra fora um pouquinho. Então, isso é fácil de corrigir. E quando finalizar, a gente vai fazer essa correção pra ela. E esse diferencial do protético está do teu lado, doutor? É, sim, é muito bacana, né? É uma coisa que as pessoas se sentem muito melhor. Me explica um pouquinho mais dessa parceria, da importância dela nesse sentido. A importância da parceria é porque o dentista trabalha com o paciente. E o protético faz no laboratório. E no laboratório, no gesso, fica difícil ele ver esses detalhes. E com a parceria, ele estando no consultório, ele verifica a face, ele verifica a língua, a bocheza e também a opinião do paciente. E ele consegue reproduzir no laboratório aquilo que o paciente quer na boca. Bacana. E essa parceria se estende a todos os dentistas da região, não é isso? Não é uma coisa exclusiva da ortocrínica, não é, Sebastião? A PROTEC, inclusive, logo encerrando, vocês vão conhecer a PROTEC. A gente vai lá mostrar pra vocês agora o acabamento. E se estende aos demais profissionais da região, não é isso? Sim, perfeito. A gente dá essa assistência ao dentista, né? Precisando, a gente vai até o consultório, prestando esse serviço para que o trabalho seja de excelência. Bacana. Então, gente, vamos fazer os ajustes aí que a dona Irineia exigiu, gostou, preferiu, né? Um pouquinho mais pra fora, pra passar, pra ter mais lábios, pra passar batom. Ah, danada. Isso aí. Então, agora vocês fiquem aí com as imagens lá da PROTEC. E a gente encerra hoje o Top Saúde com o antes e o depois. Bem bacana. Vamos lá, olha aí que laboratório top. Vamos lá. E aí, viu aí, PROTEC? Laboratório show de bola. É aí que tá sendo feito, elaborado, preparado as próteses fixas que vão ficar na boca da dona Irineia e da tia Vera. É, e agora a gente vai falar sobre a tia Vera. Já tá sentadinha aqui, ó, mostrou ela? É isso aí. Então, o dela, lembra? O da minha mãe. Da Irineia, né? Da mamãe. Ela é o protocolo, implante protocolo. E o dela, da tia Vera, é o unitário. No caso, vão ser dois dentes que vão ser colocados. Hoje, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que fizemos com a dona Nera. Sim, perfeito, Felipe. A gente vai colocar na dona Vera, né, duas coroas provisórias até chegar à ursa integração. Então, essa provisória vai dar um conforto melhor para o paciente, para que ela possa esperar com mais tranquilidade, né? São duas coroas provisórias para depois ser confeccionada as coroas de porcelana definitivos. Ok, então vamos colocar lá. Vamos nessa. Música Tá vendo, você que tá aí em casa, como que os procedimentos são rápidos, né? Não é porque a gente acelera na edição, não. É porque são rápidos e práticos mesmo. É impressionante a forma com que eles trabalham. E aí, tia Vera, como é que tá? Tá se sentindo bem? Tá tranquilo? Bem, tranquila, foi tudo, correu bem, não senti dor, nada, tá tudo ótimo. Então, o provisório tá jóia. Jóia, muito bom. Tudo bom, até agora tá tudo excelente. Então, até daqui a pouco a gente vai mostrar o antes e depois. Agora é a hora.